É nos braços de Deus Perdo o medo e derrubo o gigante Nada eu temerei sempre que o meu Deus estiver em minha frente É nos braços de Deus que encontro o refúgio e minha alma descansa É nos braços de Deus que carrego minhas forças e até me levanta E diante do pai me ajoelho me prostro, me entrego e adoro É o meu Deus e eu vá igual ele, não é nessa rocha que eu moro É nos braços de Deus, é nos braços de Deus A minha fortaleza não tem tristeza nos braços de Deus É nos braços de Deus, é nos braços de Deus A felicidade completa encontro nos braços de Deus É nos braços de Deus que me sinto forte e com segurança É nos braços de Deus que brinco feliz feito uma criança É nos braços de Deus que perco o medo e derrubo o gigante Nada eu temerei sempre que o meu Deus estiver em minha frente É nos braços de Deus que encontro o refúgio e minha alma descansa É nos braços de Deus que carrego minhas forças e até me levanta E diante do pai me ajoelho me prostro, me entrego e adoro É meu Deus e eu vá igual ele, não é nessa rocha que eu moro É nos braços de Deus, é nos braços de Deus A minha fortaleza não tem tristeza nos braços de Deus É nos braços de Deus, é nos braços de Deus A felicidade completa encontro nos braços de Deus É nos braços de Deus, é nos braços de Deus A minha fortaleza não tem tristeza nos braços de Deus É nos braços de Deus, é nos braços de Deus A felicidade completa encontro é nos braços de Deus A felicidade completa encontro nos braços de Deus A felicidade completa encontro é nos braços de Deus